É um final de semana de máquinas às lavouras. Céu claro de sol é sinônimo de colheita. E à medida que avança, cresce o otimismo dos produtores com a produtividade. A safra vai ser 60% maior que a do ano passado aqui nos 15 municípios da micro região de Pato Branco. Em torno de 40% da nossa área colhida. Ela é uma colheita lenta. E igual ao período do ano passado, nós já tínhamos em torno de 65% dessa área colhida. Ela é lenta face a esse período de chuvas que nós estamos enfrentando. O plantio da soja também foi de certa forma atrasado. E também um desenvolvimento mais lento da cultura. É importante dizer também que nós ainda mantemos a perspectiva de produção aqui na nossa micro região. Que é em torno de 1,3 a 1,4 milhão de toneladas. O que deve representar em torno de 6 a 6,5% da produção estadual de soja. E ela também assume um fator relevante, né? Porque ela deve ser em torno de 60 a 65% maior do volume colhido na safra do ano passado. O Brasil segue com a expectativa de uma super safra de soja. Há casos de produtores que estão colhendo média superior a 200 sacas por alqueire. Em casos isolados, até 250 sacas por alqueire. A exemplo do que nós temos visto aqui na nossa micro região, produtores com uma produtividade bem acima da média que nós estamos esperando. Nós estamos esperando em torno de 4 mil quilos por hectare aqui na nossa micro região. Mas a gente vê muitos relatos de produtores colhendo até 5 mil quilos por hectare. Então é uma produtividade excelente e deve propiciar ao produtor aí uma boa rentabilidade com a cultura da soja. A boa produtividade tem influenciado no preço. É o menor em 12 meses. O preço bateu em torno de 150 reais a saca ao produtor. Ele é o menor preço dos últimos 12 meses que nós temos verificado. Isso evidentemente pela perspectiva da boa colheita que tem se avisenhado no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti